Eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo minha grana Tô seguindo meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária Mano, a lação da multi-americano Cê não sabe do meu corpo Tá achando que foi fácil Só porque hoje me vê folgando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, foi pra ser rico, pode acreditar Me dei conta nota de senda do jaguar Gostar do meu estilo de vida, só quer me shippar Eu tô vivendo avançado, nunca vou parar E ela fala que eu me amo Agora vai deitar na minha cama Quer degustar um pouco da cara Tô ligado que cê quer tomar pra trás É uma diabo e não é santa Olha como a bunda ela balança Me pede, bebe, limpa fora um lance Se eu trouxe daquela cê sabe o que esfanga Conta minhas notas que depois nós transa Frio como um gelo E eu só ando me envolvendo com o modelo É normal que os haters em desespero Eles falam mas não pagariam o preço Que eu paguei pra tal de outubro Sou moleque sonhador Cheio de nada mas sou do do Hoje eu tô tipo espacificador Eu vim na unha nessa vida, caralho O mundo é pôs forte, levanta e vai Atenção no pai, se não a casa cai Ela vem comigo porque eu sou sagaz Posso te dizer que hoje eu sinto bem Vários invejosos querem meu mal Saquei dois malotes, só com de cem Me falhei pra essa puta, senta no par E ela acha que me engana Já não quer sair da minha cama Desilude, para de me chamar Mas tirou essa porra da lá Eu sigo trampando Tô no meu corpo, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária Mano, a relação tá multiplicando Cê não sabe do meu corpo, tá achando que foi fácil Sabe por que hoje me vejo fogando De nave rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não dizer que eu vou seguir trampando E aí E aí Obrigado.